RKA4JV Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retornando aos estudos da Lei nº 8.457, de 1992. E o artigo que nós separamos para hoje, terça-feira, é um artigo muito simples. É o artigo de número 31. O artigo 31 é limiar, ele é limítrofe, porque ele vai encerrar uma série de assuntos de composição e competências que nós temos estudado até o presente momento. A partir do artigo 32, vocês vão perceber que nós vamos por um outro caminho. Já percorremos muito da Lei nº 8.457. Esse artigo de número 31 foi alterado. Nós tínhamos uma série de disposições quando falávamos de substituição. Agora, não. Nós temos um único artigo que resume os aspectos da substituição dos juízes militares. Quando a gente falar em substituição, você vai lembrar o seguinte, que esses juízes que são militares, eles são substituídos em quais hipóteses? Nas hipóteses de faltas, de licenças, de impedimentos, de afastamentos de sede, seja por uma movimentação que seja requisito de carreira, ou outro motivo justificado e reconhecido pelo Superior Tribunal Militar como relevante interesse para a administração militar. Então, vamos lá. Quando eu falo de substituição dos juízes militares, quais são as hipóteses? Licenças, faltas, impedimentos, afastamentos de sede por movimentação decorrido de requisito da carreira. Bom, ou também outros motivos que são justificados e reconhecidos pelo próprio Superior Tribunal Militar. Antes, o artigo 31 tinha uma série de dispositivos sobre substituição, mas, a partir de uma lei de 2002, esse artigo número 31 foi alterado, trazendo apenas essa disposição. Ok? A partir de amanhã, quarta-feira, nós iniciaremos uma série de vídeos partindo do artigo 32, que tratará de um novo segmento da Lei 8457 de 92. Ok? Outro assunto importante é o seguinte, não deixe de adquirir o curso de questões comentadas inéditas, que está disposto no site eleitoralcombruno.com.br. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais! Tchau! 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 Tchau!